João vai arrumar a cama, João vai lavar a louça, João vai fazer a lição Oi pessoal, tudo beleza? Aqui eu estou pediado e seguinte galera, hoje é dia dos pais Parabéns aí pra todos os pais aí, beleza? E eu também quero fazer a minha homenagem ao meu pai Cadê? Ai que legal galera, meu pai, ai que legal não é? Vou escrever aqui uma folha de papel, algumas palavras, olha aqui, a foto que a gente tirou neige prime É legal né? Então vamos começar? Na minha opinião, a melhor dupla do mundo é eu e meu pai Desde meu primeiro dia de idade, eu já sabia que podia contar com ele pra qualquer coisa que viesse E ao passar do tempo, a gente só se aproxima mais e mais A gente nem sempre tem o mesmo gosto pra tudo, mas mesmo assim meu pai vai lá e faz O meu pai sempre foi o meu companheiro de vida e eu sei que ele sempre vai ser Quando eu estava triste e precisava chorar, ele me dava seus ombros pra me consolar Quando eu estava triste e precisava desabafar, era com ele com quem eu ia falar Pai, espero de coração que todas as dificuldades que fiquem entre nós vão embora Pra sobrar só amor entre nós e mais e mais Pai, você me ensinou muitas coisas E sou eternamente grato a ter você em todos os dias da minha vida Acordar e ver o seu rosto, isso pra mim é muita felicidade Ter você ao meu lado Você sempre vai ser o meu herói Quando eu conseguir alguma vitória Quando eu conseguir alguma vitória, você vai estar lá pra sofrer comigo Eu sou assim hoje graças a você e eu tenho muito orgulho disso E saiba que não importa o que vier, eu sempre vou te amar Feliz dia dos pais, pai Essa aqui foi a minha homenagem pro meu pai Pai, eu espero que você tenha gostado Um abraço aí pra todos os pais de coração E um belo dia dos pais pra vocês, galera Pai, eu espero que você tenha gostado